Música Pessoal, bem vindo a mais um vídeo SOS na construção Nós estamos aí nesse passo a passo de como está fazendo a instalação hidráulica da caixa d'água E da casa aqui no banheiro, da cozinha Eu quero mostrar para vocês agora nesse vídeo de hoje, nessa parte, nessa etapa Como está instalando a parte de fora da caixa d'água Aqui vocês podem observar, nós temos o nosso frange saindo Nós precisamos, pessoal, de colocar um resisto do lado de fora da caixa d'água O que vai acontecer aqui? Fizemos já esses cortes que eu vou estar mostrando para vocês Esse corte que eu cortei com 10, que vai lá dentro e depois vai vir com o resisto Aqui, pessoal, eu preferi colocar uma curva, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo que vocês vão estar acompanhando Aqui eu preferi colocar a curva porque vai ter menos quebra d'água Uma dica muito importante para vocês O joelho, como ele tem aquela parede do joelho, ele acaba perdendo um pouco a pressão Então quando for colocar alguma coisa relacionada a fazer curva, a fazer um joelho Compre uma curva porque vai ser mais útil do que um joelho E aqui eu estou utilizando uma saída de 32, uma polegada Estou mostrando para vocês aqui para vocês poderem aprender a colocar do modo certo Vocês vão ver e acompanhar o nosso passo a passo aí Aqui é que vai vir para o banheiro Fazer... aqui está indo para o banheiro E vai servir a mesma coisa que vai para a cozinha Eu vou mostrar tudo pronto Aqui, pessoal, vocês podem ver o que eu fiz Esse risco, está vendo? Vocês podem estar lixando, podem estar riscando com a própria serrinha Vim com a serrinha aqui, ó Lixei, passei a serrinha e vou poder deixar ali áspero Porque se eu não deixar isso aqui áspero Quando eu colocar aqui, depois de um tempo Ele pode correr o risco de soltar Tá bom? Aí eu fiz isso também aqui no nosso resisto Ali no nosso frange também Eu fiz em tudo, está vendo? Aqui dentro também, ó, da curva Também tem que fazer Esse pedacinho de cano tem que fazer Tá bom? Vamos estar colocando aí Bom, pessoal, agora nós vamos estar colando Essa parte aqui Eu já colhei aqui, já adiantei para poder mostrar a vocês Não tem dificuldade de estar colando Vocês vão precisar de um tubo de cola Nós temos esse tubo de cola aqui Cola para o próprio cano PVC mesmo Eu gosto de colar das duas partes, tá bom? Aqui dentro, aqui, ó Passo um pouco de cola aqui E passo do lado de fora também Um tubo Tem que tomar cuidado com essas coisas aqui, tá vendo? Essa marcação aqui, ó Aqui eu estou colando dessa forma Para vocês poderem estar vendo Tem que apertar bem mesmo Apertei bem Para ele poder ficar bem fixo Tá vendo? Aí vocês tem que tomar cuidado com isso, tá vendo? A direção do nosso resistor aqui Tem que ficar na mesma direção da nossa curva, tá bom? E depois, na mesma direção também, ó Do nosso T Para poder fazer distribuições para o banheiro aqui Tá bom? Então essa aqui é a parte como cola Os nossos tubos, tá bom, pessoal? Então, como vocês podem observar Na setinha verde que eu coloquei aí Aí está a saída de água para a cozinha Aí segue o mesmo processo Como eu mostrei para vocês No decorrer desse vídeo Você vai pegar Vai lixar todas as conexões Para poder estar colando O seu registro Nos tubos Na curva Como você pode observar ali E também colar ele no frange E nos próximos vídeos Eu vou estar mostrando para vocês Como que faz A conexão na parte de baixo Lá embaixo Na cozinha Que eu vou estar explicando a vocês Então, pessoal Na parte do banheiro Vocês podem observar Que a setinha mudou Vocês podem observar Que quando eu saí Com o banheiro Eu deixei com uma curva Lembra? No vídeo Nesse passo a passo Eu sempre mostrei para vocês Saindo com uma curva Nessa curva Ele foi direto para um T Desse T Eu joguei para cada lado 60 centímetros Para poder descer lá no banheiro Eu vou mostrar no próximo vídeo Como que faz a conexão Como que faz Para poder estar continuando Dando continuidade Nas conexões no banheiro Essa parte de cima Foi só para mostrar isso mesmo Como colar Essa parte de cima Não tem muita dificuldade Não tem muito problema Como vocês puderam ver anteriormente Eu colando Segue esse mesmo processo Para esses dois lados Da cozinha E tanto do banheiro E na ponta Que desce para o banheiro Eu coloquei duas curvas Para poder descer Com uma boa pressão lá embaixo Então é isso aí, pessoal Isso aí foi mais um vídeo Do canal SOS na Construção Eu quero estar pedindo vocês Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Peço desculpa Por não poder estar falando Como eu tenho acostumado A falar diretamente com vocês Estar fazendo um vídeo Dessa forma Mas para não perder Para vocês não ficarem fora De nenhum passo a passo De tudo que está acontecendo No canal Decidir fazer o vídeo assim E então Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Você que é novo Eu vou deixar na descrição O passo a passo completo Sobre como fazer Essa instalação Hidráulica De uma casa simples Que vocês vão gostar Com certeza Vai ser muito útil Para vocês Valeu Um forte abraço E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe